Oi gente, bom dia, tudo bem? Tudo bom com vocês? Hoje é o meu segundo dia aqui em Aguarda e agora eu vou fazer aqui uma exploração já pelo centro da cidade, ver o comércio, vou fazer aí umas imagens pra vocês. Só corrigindo que ontem eu falei que a cidade fica no sul da Espanha e não é o sul da Espanha, é no norte da Espanha, aqui próximo à Viana do Castelo. Tem a Viana do Castelo, que é a cidade de cima de Viana, atravessa com uma balsa, já está então aqui em Aguarda, então não é no sul da Espanha, é no norte da Espanha. Então só corrigindo. E agora bora lá comigo fazer uma exploração aqui na vila e ver o comércio, ver as lojas, vou fazer umas imagens pra vocês. Bora lá? Música 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 Olha gente, estou aqui com um policial da Espanha e também com um morador aqui, um pasteleiro, eles vão dar um oizinho pra vocês aí do Brasil. Olá, bom dia e muita sorte aqui no Brasil. Que leva muito bem na guardia e que tenha muita sorte por aqui. Música 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 Me gusta a calle. Per bom Carmen, se não. Gente, estou aqui com a dona Carmen, também aqui na Espanha, ela tem uma loja de roupas aqui, vai também falar um oizinho pra vocês aí. Música Que vengais aqui, isto é muito bonito, eu vou dizer a ela, temos um monte que é impressionante, um porto muito bonito também. E roupa muito boa. E estamos agora mesmo em uma tienda de roupa, que é minha tienda e nada, que será um prazer recebí-vos e que tenéis uma sobrina muito salada. Música 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 Bom gente, agora estou então aqui no supermercado, vou comprar um sabão pra lavar roupa, vou ver se eu consigo fazer umas imagenzinhas aqui de dentro pra vocês, mas eu creio que não pode também, assim como no supermercado então de Portugal. Mas vamos tentar aí fazer umas imagens, tá legal? Então gente, olha, eu não conheço muito sabão aqui pra lavar roupa, estou levando então esse aqui que são cápsulas, que diz que é só colocar então na máquina de lavar e pronto. Preço 2,75 euros. Não achei caro, não estou achando caro os preços aqui do supermercado não, está meio equivalente aí aos de Portugal. Gente, não vou filmar muito aqui dentro porque está cheio de gente, então eu vou pagar agora minha compra e vou dar mais uma volta no centro. Então bora lá comigo pra gente não ficar filmando muito aqui pra preservar a imagem das pessoas. Música Põe aqui na mochila. Então aqui, gente, ó, as lixeiras chamam-se papeleiras. Então a gente joga os lixos aqui nas papeleiras. Bom, gente, então sentei agora um pouquinho aqui numa praça que eu encontrei aqui muito gostosinha. E resolvi falar um pouquinho pra vocês aqui, pra pessoa que às vezes tem medo de viajar sozinho, de se sentir aí solitário. Vocês vejam que eu já fiz aí vários contatos aqui, já fiz amizade com o senhor Rorélio aqui da cidade, também já falei com a cunhada dele. Já se prontificaram aí a me ensinar a conversar se eu quiser voltar lá na loja. Então são pessoas bem receptivas também que eu estou encontrando aqui na Espanha. Pra mim é um grande prazer e também poder falar isso pra vocês. Que a pessoa que às vezes tem medo aí de sair pra viajar sozinha, mesmo sem falar a língua, eu penso que o sorriso ele é universal e ele abre muitas portas também, desde que você esteja aí disposto a se comunicar com as pessoas. Então é isso, esse vídeo aí hoje é pra mostrar pra vocês que pode sim viajar sozinho sem medo, desde que, claro, você faça uma programação antes. Então bora lá, que ainda tem algumas coisas pra ver aqui no centro, então, de Aguarda. Olha, gente, aqui nesse prédio aqui, então, é o centro de saúde aqui de Aguarda, no caso, assim, de uma necessidade, se dirige, então, a esse centro de saúde. No caso, como eu tenho aquele cartão de saúde europeu, eu sou atendida, no caso, aí como os nativos mesmo, com os mesmos preços, então, que se paga. Espero não precisar usar. Bom, gente, eu vou finalizar, então, o vlog de hoje aqui. Estava pensando em dar um pulo até o ferryboat, mas, pelo que eu vi ali, que me falaram, ainda tem mais uns dois quilômetros pra chegar lá, não é tão perto, então, tem que ser um dia que eu saia especificamente pra pegar o ferry, pra ir, então, até do outro lado, que seria Portugal. Mas, como eu não vou lá agora, eu vou, então, finalizar o vlog de hoje. Vou voltar pra casa, fazer um almoço, porque já está aí quase na hora do almoço também, já estou ficando com fome. E outro dia, então, eu vou lá e mostro o ferry pra vocês, caso eu vá. Se não, depois também vou fazer outros passeios aqui na região e vou filmando pra vocês. Espero que vocês estejam gostando, então, dessas aventuras que eu estou vivendo aqui e filmando aqui pro canal. Se você gostou, então, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo você aí no próximo vídeo. Não esquece também que se você ainda não faz parte lá do grupo do Facebook, se inscreve lá, pede adesão no grupo, tem um link aqui abaixo do vídeo pra você participar lá do grupo também, que lá nós vamos ter sempre aí bastante contato diariamente. Eu deixo um grande abraço aqui pra vocês de aguarda e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Gente, pra gente que não fala língua, um simples buenos dias é um grande feito. Bem, uma sensação bem gostosa. Tchau! Tchau! Tchau!